Fala pessoal, tudo bem com vocês? Há mais um vídeo aqui. Nesse vídeo eu vou estar ensinando como vocês podem estar ativando o brilho adaptável aqui do seu Poco M3. Vocês podem fazer esse processo, eu vou mostrar aqui pra vocês passo a passo nesse vídeo. Primeiramente você acessa as suas configurações, após acessar as configurações você vai pegar e vai estar descendo, certo? E procurando pela opção que fala sobre tela. Clicando na opção de tela, você vem em nível do brilho e clica uma vez. Clicando em nível do brilho vai aparecer pra vocês o brilho automático, ajustar o brilho para a luz do ambiente para economizar energia. Você pega, ativa essa função e você pode ver que o brilho já foi alterado. Por quê? Porque ele se adaptou ao ambiente que eu estou presente, certo? Porque essa função funciona o brilho adaptável, ele tem um sensorzinhozinho que ele vai estar entendendo quando o brilho está muito alto, o brilho está muito baixo. Eu não lembro se você colocar a mão assim e deixar o clima um pouco mais escuro, ele vai baixar. Mas ele faz esse processo de estar se ajustando, certo? Você pode ver que ele se ajustou um pouco, certo? Então ele tem esse processo, tá bom? Também se você tiver, como eu estou no ambiente um pouco claro, ele acabou aumentando. Mas se eu estivesse no ambiente um pouco mais escuro, ele estaria, tipo, baixando um pouquinho. Então é basicamente isso pra vocês terem esse vídeo por aqui. Não esquece de deixar aquele like pra estar naquela de repente aqui do canal. Até a próxima, pessoal. Valeu e fui.